A Guarda Municipal fez isso, tem um plano de carreira, a Guarda Municipal tem um salário que eu reputo que não é ótimo, mas está bom, está dentro do bom. Acho que a gente pode melhorar, tem que melhorar, tem que ter mais recursos, mas não tem a dúvida que a gente se orgulha da corporação que deixou formada. E eles se orgulham do que eles têm também. A gente tem certeza que os guardas têm esse sentimento de que tem uma corporação que é vista com bons olhos para a comunidade e pelo mundo da segurança no país. No país a gente tem reconhecimento nacional, então achei que é fantástico. A Guarda Municipal